Oi meninas, tudo bem? A transmissão ao vivo de hoje é com a Adriana, ela é doula e também instrutora de yoga. A gente vai conversar um pouquinho sobre o receio do parto, sobre como lidar com a dor, como se preparar físico e mentalmente para esse momento tão importante. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aí nos comentários que a Adriana vai responder durante o nosso bate-papo. A gente já recebeu muita pergunta na postagem que a gente fez anunciando o bate-papo. A gente vai tentar responder o máximo possível das perguntas, mas tem algumas a gente vai tentar restringir bastante o assunto para a especialidade da Adriana. A gente depois vai fazer outros bate-papos com outros especialistas, mas hoje a gente vai tentar restringir para o assunto da Adriana, para falar um pouquinho desse preparo para o parto, para não fugir do assunto e responder o máximo de dúvidas possíveis de vocês dentro desse tema. Bom, vamos começar? Vamos começar com algumas perguntas que as meninas já enviaram. Vamos começar pela pergunta da Aline Souza. Ela falou que teve deslocamento de saco gestacional no início da gravidez e depois ficou várias semanas com a placenta baixa. Hoje ela está com 25 semanas. Ela perguntou se isso é uma restrição para o parto normal, Adriana. Não, geralmente não. O que a gente vê que os obstetras falam, a placenta, ela no início da gravidez pode estar baixa, mas depois ela sobe e vai para o lugarzinho que ela tem que ficar e nada disso impede o parto normal. Tudo ok. A Aline Carvalho falou que ela está com 39 semanas. Ela é mãe de primeira viagem. Ela queria saber como que ela identifica o início das contrações. Ela falou que a irmã dela não sentiu nada e já estava com 5 centímetros de dilatação. Ela falou que tem medo que aconteça a mesma coisa com ela, porque ela fica muito tempo sozinha em casa. É a Aline também? É. Olha, Aline, se você for sortuda que não é sua irmã, de não sentir tanta dor, aproveite. O negócio é não ter medo. A gravidez, a gente gosta de preparar as mulheres, os casais para o parto, para que não gere mesmo tanta ansiedade, não gere medo, que seja um momento de tranquilidade. Dor é algo muito relativo. E a maioria das mulheres tem medo do parto justamente porque tem medo da dor do trabalho de parto. Então, se você não sentir dor que nem a sua irmã, a gente sente, sim, um peso diferente lá embaixo. A gente sente um incômodo, algumas cólicas. Então, eu acho que ela não precisa ter medo, não. E fazendo um pré-natal, tendo acompanhamento do médico, quando o médico examinar lá no finalzinho da gestação, que a gestação pode ter até 41, 42 semanas, né? Então, quando chegar lá depois de 36 semanas, geralmente a mulher vai toda semana até o médico. Passou de 40 semanas, vai um dia sim, um dia não. No exame, o médico, mesmo palpando por fora, né? Fazendo o exame clínico, ele vai sentir se o neném já está mais baixinho ou não. E se ele fizer o exame de toque, ele vai ver se tem alguma dilatação. Então, não tenha medo de não ter dor. Se você for uma sortuda igual a sua irmã, ótimo. E se você tiver dor, também não tenha medo. A dor faz parte de um processo e ela não é tão longa quanto a gente imagina. As pessoas têm muito medo dessa dor do parto e é uma dor que todas nós podemos aguentar. E ela faz parte de um processo, né? De finalização de um processo. Depois a recompensa é muito grande, né? É a única dor que a gente tem um presente depois, né? O resto das dores a gente nunca tem um presentão. E essa é maravilhosa. Bom, a Vitória Araújo também deixou uma pergunta na nossa publicação. Ela falou que na primeira gravidez dela ela teve pré-eclâmpsia. Ela está grávida novamente de 33 semanas. Ela quer saber se tem alguma chance dela ter complicação nesse parto. É, isso é uma avaliação mais clínica para um obstetra falar. Não é muito a minha praia. Eu, como lido muito com gestante, eu vejo que às vezes uma pessoa que tem uma intercorrência na uma gestação, não tem na outra. Então, é difícil para mim falar sobre esse assunto. Eu acho que é mais indicado um obstetra falar, né? Mas eu acho que as gravidezes são diferentes, os bebês são diferentes. E a própria mãe, numa gravidez, é uma. Na outra, ela já está mais madura, mais vivida. O corpo da gente também muda, né? Eu falo sempre, a minha gravidez, aos 42 anos, foi a mais tranquila que eu tive das três. Porque eu tinha um pouco mais de maturidade, eu sabia melhor lidar já com o processo da gravidez. Então, muda muito, né? Eu acho que ela tem que fazer o pré-natal, acreditar que a gravidez é um processo natural, porque é, e que vai dar tudo certo. Bom, a Mendes Lores falou que ela está grávida de 34 semanas e está sentindo muitas cólicas. Ela gostaria de saber se é normal. Hoje ela fez uma ultrassom e deu porque ela está de 32 semanas. Ela perguntou qual data ela deve considerar, essa da ultrassom ou a outra data? É, geralmente os obstetras consideram a do primeiro ultrassom, né? Que dá pra ver melhor o tamanho do neném. Então, geralmente é a data do ultrassom. E a outra questão era se ela está com muita cólica. Então, a gente já tem um preparo, assim, o útero nosso já se contrai durante a gravidez. Algumas mulheres sentem mais cólicas e contrações e outras só sentem mesmo no dia do preparo pro parto, no que a gente chama de pródromos, nos pródromos. Mas é normal, é natural que o útero contraia que tenha algumas cólicas. Claro que tem um limite pra que não haja prematuridade, né? Desse trabalho de parto. Mas é isso, se ela está fazendo um pré-natal com um médico que ela confia, contrações são naturais durante a gravidez. Só não pode ter demais, mas isso fica a cargo do obstetra verificar. Acho bom ela avisar. Se ela está achando o incômodo e muito diferente, é lá conversar com o obstetra. Pra que ele fale se está ok dentro dos padrões considerados normais, né? Mas é natural a gente ter contração, sim, mesmo antes do dia do parto. Bom, pra quem está chegando agora, hoje a gente está conversando com a Adriana Vieira. Ela é doa e também instrutora de yoga. A gente está conversando sobre o preparo físico e mental pro parto. A gente também está falando um pouquinho do receio do parto, de como lidar com as dores do parto. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixa sua pergunta no comentário. A gente já recebeu muita pergunta antes quando a gente anunciou o bate-papo. Então a gente está... A Adriana está respondendo alguma dessas perguntas agora. Eu já já vou passar pras perguntas aqui do live. Então deixem as perguntas aí que já já a gente responde. E outra coisa, tentem ficar dentro deste tema, porque a... Ela tem bastante coisa, né? É, já é bem abrangente, tá bom, meninas? Bom, vamos lá pra pergunta da Brunella Meirelles. Ela está falando que essa é a terceira gestação dela, mas nunca entrou em trabalho de parto. Não sabe nem como é. Como posso identificar quando chega a hora? Estou com 33 semanas e sinto muitas dores. Já fiz várias vezes... Já fui várias vezes ao hospital, mas não sei diferenciar dores comuns das dores de parto. Então, como ela nunca entrou em trabalho de parto, o meu conselho é que deixe acontecer, né? As pessoas no Brasil têm uma cultura, um receio de passar da hora do parto. E é natural a gente saber a hora do parto. Só que a gente precisa chegar lá. A gravidez tem 40, 41, até 42 semanas. Então, os médicos no Brasil, alguns, tinham até esse procedimento de retirar um bebê via cesariana antes de 38 semanas. Isso nem pode acontecer mais no Brasil. Que agora tem uma lei que preconiza que só se pode tirar um bebê antes de 39 semanas, se houver risco, pra mãe. Porque o bebê fica pronto, geralmente, com 39, 40 semanas. É aí que o pulmãozinho dele vai se expandir, é aí que ele vai estar pronto pra nascer. Então, entrar em trabalho de parto requer paciência, né? Tanto da mãe de chegar ao final da sua gestação, como do médico de deixar acontecer o que é natural. Quando a gente entra em trabalho de parto, é uma coisa única. Seja a primeira, segunda ou terceira gestação, elas podem ser diferentes. Só que a mulher vai sentir um cômodo, ela vai sentir cólicas mais ritmadas, né? E a gente fala que uma mulher está em trabalho de parto quando ela tem contrações a cada 5 minutos, né? Então, agora eu tive uma contração. Daqui 5 minutos eu tive outra. Daqui 5 outra. Isso durante uma hora. Duas horas. Ritmadas, com ritmos. Porque antes disso, pode ser o período dos pródromos, que eu falei agora há pouco. É uma contração à tarde, duas à noite. Na madrugada tive mais, porque estou relaxada. Aí de manhã para. Contração de treinamento, né? De treinamento, isso mesmo. Alguém aqui já está sabida do assunto. Então, é isso. Agora, tem que ter paciência. Eu acho que hoje o maior dilema da mulher moderna é não esperar muito as coisas. Os médicos também, pela praticidade. Então, às vezes, eles não esperam a mulher entrar em trabalho de parto e acham que o neném já está pronto. Só que para o neném é essencial esse trabalho de parto. Mesmo que ela não tenha o parto via vaginal depois, que seria o ideal também. Para a saúde da mulher e para a saúde do bebê. Mas entrar em trabalho de parto é essencial. Tem que ter paciência e isso. Contrações ritmadas. Ah, não sei como é que eu sinto contração. A gente, quando prepara para o parto, eu ensino as mulheres a sentirem a contração. Seu obstetra também pode ensinar. Geralmente, a gente manda a mulher se deitar, barriguinha para cima, coloca a mão na altura do umbigo dela. Quando ela sentir que a barriga dela não afunda, ela está com contração. O útero está bem rígido. E quando não tem contração, o umbigo afunda. Não é muito difícil, mas nem toda mulher tem muita sensibilidade para entender seu corpo. E como vai ser a primeira vez dela, é importante que ela tenha paciência. Mas ela pode pedir uma dica para o obstetra também, que vai ajudar. Bom, vamos lá. Essa também era a pergunta da Deise Santos. Como saber que está na hora? Já a gente já respondeu. Aliás, meninas, isso acontece bastante. Normalmente, a gente já responde algumas perguntas no início do vídeo. Às vezes, quando vocês não chegam no começo, mas depois o vídeo fica disponível. Então, vocês podem acompanhar o vídeo inteiro depois. Também tem matéria no blog da Grande Gente. Enfim, a gente tenta responder tudo, né, Adriana? Vamos lá. Bom, vamos lá para a Daiane. É normal ter medo de morrer na hora do parto? Olha, eu não sei. Ninguém fala muito. Na hora do parto é a hora de parir, né? Mas as mulheres têm muito medo do que é novo. Não as mulheres, todo mundo. Todos nós, né? Mas eu acho que a Daiane está se referindo ao que eu senti no meu parto, que é a gente renasce. Para renascer, acho que tem um medinho de morrer, sim. Porque a gente vira outra mulher na hora que a gente consegue parir, consegue pegar o nosso bebê, né? Ver o neném nascendo da gente, realmente. O parto normal, o parto natural é algo transformador. É uma experiência muito forte e eu recomendo para as mulheres tentarem, pelo menos, passar por isso. Para o neném é de extrema importância, né? Porque, fisiologicamente, é na hora do parir, na hora que o neném nasce via vaginal, que ele vai fazer a expansão do pulmãozinho dele, vai respirar pela primeira vez sozinho. Então, é um momento com muito significado. É difícil falar com palavras até. É, mas acho que ela está certa. Eu nunca tinha pensado nisso, se a gente tem medo de morrer, mas acho que sim, porque é um renascimento de uma nova mulher ali, com certeza. Bom, a Jéssica Pitanga, ela está falando se pressão alta é indicador para parto ou cesárea. Não. A gente já falou de pré-eclâmpsia, né? Mas é mais ou menos no mesmo assunto? É, é uma avaliação clínica mesmo, de um médico, né? Mas eu já vi mulheres com... depende da eclâmpsia, depende da pressão alta, né? Clinicamente, eu não sei falar, mas o que eu já vi, parto de gente com pressão alta ser normal. Assim como diabética, assim como... Tudo vai depender da pressão mesmo, né? Na hora, né? Na hora, claro. Porque tem muita gente que tem pressão alta, mas que está controlada durante a gravidez. Tem muita mulher que tem síndromes, como a síndrome do pânico, toma remédio, durante a gravidez tem que parar e consegue ter um controle bom. Então, eu imagino que não seja, mas é uma coisa mais clínica para ser avaliada por um obstetra, sim. Então, Jéssica, fala do seu obstetra direitinho, que ele com certeza vai te responder. Bom, a Ju está falando o que a gente comentou, que ela já sabe identificar as contrações de treinamento, que no começo ela também tinha dificuldade, mas como ela já acostumou. Vamos ver, tem o pessoal falando que está amando, a Adriana, maravilhosa, Yasminha aqui. Ah, a Yara. Existe algum exercício que eu possa fazer durante a gestação para ajudar no quarto normal? Existe. Quem está perguntando? Yara. Tem vários exercícios. Como instrutora de yoga pré-natal, eu vejo muito assim, as mulheres têm que preparar o pelinho. Muitas mulheres não sabem nem o que é essa musculatura. E na gravidez a gente começa até a se reconhecer, né? Conhecer nosso corpo, conhecer nossas limitações, passar um pouco dos nossos limites. Então, existe uma coisa de preparar fisicamente, existe outra coisa que é se preparar mentalmente. O parto não é só físico, não é só mental. Não adianta só meditar, que vou ter um parto lindo, que não vai rolar. Como também não adianta malhar, 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 que não é só isso. É um conjunto, nós somos um conjunto, né? O corpo físico precisa, eu preciso ter um preparo do meu coraçãozinho para aguentar lá 12, 18, 20 horas de trabalho de parto, que é uma média boa para o primeiro filho. Eu preciso ter minha coluna boa para que eu consiga, durante o trabalho de parto, fazer o que eu preciso, eu vou agachar, eu vou levantar, eu vou passar 12, 14 horas me movimentando. É uma maratona, mini maratona da mulher. Eu acho que é a maior. O períneo é um músculo, ele precisa ter uma boa flexibilidade e ser forte também. Não é rígido. Tem muitas mulheres que malham muito, tem o corpo fortalecido com músculos, mas isso não quer dizer que tenha um períneo bom para o parto. Períneo bom, o que que é? Um que tenha flexibilidade, porque o neném vai passar ali pela vagina, não vai rasgar se eu tiver um preparo no períneo e não precisa fazer aquele cortinho que chama episiotomia se eu me preparei. O neném passa, ele nasce e a gente não tem nenhum rasgo ali. Então, eu foco muito nesse preparo do períneo para as mulheres. E tem também o preparo mental. Como que eu me preparo? Lendo bons livros, tendo ideia do que é o parto fisiológico, o parto natural, vendo vídeos de parto. Então, eu indico algumas literaturas. Uma delas é um livro que se chama Parto Ativo, de uma inglesa chamada Janet Balascas. E neste livro, Yara, você encontra uma série bacana de yoga, que a gente dá aula em cima dessa série também e que é uma das mais indicadas para as mulheres que querem ter um parto ativo. Esse parto normal, natural, com ou sem analgesia, mas um parto bom para a mãe e para o bebê. Bom, para quem está chegando agora, só para lembrar que o nosso bate-papo de hoje é com a Adriana Vieira. A gente está conversando um pouquinho sobre o receio do parto, sobre como se preparar físico e mentalmente para o parto, como lidar com a dor também. A Adriana é doula e também é instrutora de yoga. Então, a gente está priorizando as perguntas relacionadas ao tema da Adriana. Claro que a gente vai tentar responder a maioria das perguntas, mas, por favor, deixa a sua pergunta aí no comentário que a gente vai tentar responder durante o bate-papo. Bom, a Samila aqui está falando que foi mordida por um escorpião que não sabe se vai fazer mal para o bebê e está grávida de 30 semanas. Bom, Samila, acho que não entra muito no assunto da Adriana, mas procura um obstetra, né? Porque pode ser grave. Então, vai no médico direitinho ver isso aí. Bom, vamos aqui para a Dayana. Estou de 39 semanas e o bebê ainda não está encaixado. Ele pode encaixar na hora do trabalho de parto? Sim, sim. O bebê é que a gente, às vezes, fala algumas coisas, os médicos usam os nomes específicos, mas, assim, o bebê não encaixa muito antes da hora, né? Ele vai descendo conforme o trabalho de parto vai acontecendo. O útero é um músculo, ele contrai em cima e dilata o colo do útero embaixo. Então, o neném vai descendo aos pouquinhos. Então, precisa ter pressa. Claro, se movimentar, fazer a caminhada, para quem nunca fez nada e está aí com 38, 39 semanas, caminha meia hora seguida, de meia hora a uma hora por dia. Isso ajuda o bebê a descer, se encaixar e o trabalho de parto evoluir naturalmente. A Rafael está falando que está de 25 semanas e as dores na costela, se dores nas costelas e nas costas são normais. Pois é. Dores na costela, nas costas, em tudo, no ciático, acontece muito durante a gestação. Por quê? O peso do neném e toda a movimentação. O neném começa a tomar espaços no útero e crescer e atrapalhar, entre aspas, outros órgãos internos também. O nosso coração muda de lugar. A nossa bexiga é apertada. A coluna, coitada, que é o nosso eixo, ela começa a se desestruturar. Por isso, alongar sempre o yoga, o pilates, exercícios indicados para a gestante. E aí eu friso bem, tem que ser com profissionais que entendam de gestante, porque a gestação é um momento muito diferente do outro da nossa vida. Estar grávida requer um conhecimento. Então, faça exercícios regulares com um profissional que entenda de gestante. Pode ser na água, pode ser no solo, o que for. Mas tem que alongar, fortalecer, criar espaços para o bebê dentro do seu corpo, para que ele se movimente. Até a questão do neném, que ele tem que ficar cefálico, com a cabecinha para baixo. E muitas mulheres hoje em dia tem bebê transverso, ou o bebê fica sentadinho, que nem um budinha. Isso tudo tem a ver com a falta de movimentação durante a gestação. Por isso que eu falo, se você não faz nada, caminhe, mas tem que se alongar. Aí vai melhorar a coluna, aí vai melhorar a caixa torácica, porque a gente começa, no final da gravidez, a sentir dificuldade até para respirar. Então, tudo isso requer alongamento e fortalecimento. Sempre é bom. Fica a dica aí. A Dani Lopes está falando que o primeiro filho dela foi a fórceps. Ela tinha 15 anos, estão na segunda gravidez, com 39 e 4. Queria saber se tem a possibilidade de ter a fórceps novamente, o que leva a um parto ser assim. Dani, fórceps é uma coisa hoje pouco utilizada, por profissionais realmente experientes. Mas tem a ver também, talvez, eu não sei como foi o seu caso todo, mas com a mulher também ter um preparo bom, não acho que vai acontecer de novo com você. Acho que se você aprender a fazer a força, na verdade não é a força, mas saber conduzir o seu bebê para nascer, é muito mais fácil. Então, a dica que eu dou, não tenha medo do parir, não tenha medo que a experiência seja a mesma, porque vai ser diferente, você hoje é outra mulher. E quando chegar essa hora do parto, você tem que ajudar você e seu bebê serem um, vocês são um, mas aí vocês vão se transformar em dois. Então, ajude ele a chegar, não tenha medo de fazer a força, que é o empurrar o bebê, que você não vai precisar de fórceps não. E espero que o médico que esteja com você saiba te conduzir para essa força, para que você faça a força correta. Um dos trabalhos da doula é, realmente, nessa hora, a gente ajuda bastante para que a mulher consiga sentir. Porque como é uma coisa nova também, a hora do parto é única e não dá para treinar muito antes. Dá para a gente preparar e mostrar alguns partos para que a mulher entenda o que ela vai fazer. Mas eu tenho certeza que vai conseguir, já teve um partinho e vai ter outro melhor, sim. O Ricardo, Tamara Massena, está perguntando qual o momento certo para procurar a ajuda de uma doula. Então, cada doula trabalha de uma maneira. Eu gosto de conhecer bastante o casal, eu trabalho com o casal, né? O preparo do parto, eu acho que não é só da mulher, acho que é um todo também. A não ser que a mulher esteja sozinha e que vai ter a produção dela independente. Mas se ela tiver um companheiro, eu preparo o casal e a partir de 25 semanas, geralmente. Alguns casais já querem me conhecer ou conhecer a doula com 10, 12 semanas, acho ok também. O que eu quero dizer é que a partir de 25 semanas, eu já inicio aulas com eles, que eu dou 3 a 4 aulas, que vão mostrar a fisiologia do parto, como que o companheiro vai ajudar lá na hora do trabalho de parto, na gestação, como a mulher fazer a força correta para não se desgastar, mas para conduzir o parto, como não ter laceração. Já vamos ensinar os exercícios para o assoalho pélvico e para o perinho, respirações úteis na hora do parto. Então, eu gosto de, desde 25 semanas, ter contato com o casal já. E a Vanessa Carvalho está perguntando o que é uma doula? Vamos lá, é mesmo, Vanessa, esquecemos de falar. Doula é uma profissional que ajuda a mulher e ao casal a ter um preparo físico e mental para o parto. Então, a gente ensina o que é educação perinatal, né? Então, exatamente isso. Como é a fisiologia do parto? Eu mostro, desde a concepção até o nascimento, tudo o que acontece de modificações gravídicas, tanto com a mulher, quanto o crescimento do bebê. A doula, ela vai ensinar também as leis que preconizam a mulher, a lei do acompanhante, a lei da doula, a lei do contato pele a pele. A gente vai falar dos benefícios de cada tipo de parto, quais são os partos, quais as possibilidades de postura para se ter um neném. Aqui em Santos e na região, por exemplo, quais são os hospitais aptos para que a mulher tenha um parto bacana. A gente vai ensinar o companheiro o que ele pode fazer para colaborar, né? A gente, a doula, ela é a profissional que vai colaborar para que vocês tenham o parto desejado. Qual é o tipo? Vou fazer até vocês pensarem o que é o parto para vocês. Qual o tipo de celebração que vocês querem ter nesse momento mais importante, que é o momento do nascimento de um filho e da transformação de um casal para uma família, né? E lá na hora do parto, a gente é a mulher invisível, talvez. A gente fica o mais quietinha possível para que o casal interaja e tenha um momento bacana, mas a gente tem as técnicas para ajudar você a ir para o chuveiro e sentir menos dor ou receber uma massagem para aguentar uma dor que está te incomodando naquela hora. A gente vai falar para você andar ou descansar. Então, a gente tem técnicas que vão ajudar a passar um trabalho de parto também bacana. E no pós-parto também a gente tem uma ajuda grande, né? A gente colabora para que esse casal tenha os primeiros momentos como família também bons, né? Nem sempre é muito fácil, né? Muda toda a vida do casal, a vida sexual. Tem um neném ali novinho que chora, nem sempre a gente entende o choro. Então, a doula também ajuda no pós-parto para que esse primeiro mês seja um momento que o casal possa curtir também. A gente vai ajudando com a amamentação, enfim, todos esses detalhes. Bom, a Larissa Souza falou que ela é muito ansiosa, teve alguns probleminhas na gestação, ela está de 20 semanas e teve pré-diabetes e agora está com pressão. É o que eu faço para ficar mais calma no dia do parto? Acho que isso do ficar mais calma no dia do parto é a dúvida de várias meninas. Então, acho melhor a gente falar um pouquinho sobre isso. É. Se acalmar, eu acho que a calma, a tranquilidade, tem muito a ver com confiança, né? Quando você tem os esclarecimentos sobre a gestação, sobre o que é natural, a gente tendo confiança nesse processo que é natural, a gente vai ter mais calma e tranquilidade na hora do parto. Então, eu acho que informações corretas são a coisa mais útil que a gente pode ter durante a gestação. Hoje em dia, a gente tem muita mistura de informações, boas e não tão boas. Então, selecionar, primeiro estar com o profissional que você confie, né? E se você quer informações sobre o parto, também pegar uma doula ou uma profissional que trabalhe junto com o médico para que você tenha durante toda a gestação esclarecimentos. Quando você não tiver tantas dúvidas, você vai ter certeza que você é capaz de gerar um neném e de ter um parto bacana. Então, eu acho que informação faz a gente ter calma, faz a gente ter confiança, informações corretas. Porque daí ela pode fazer a escolha que ela quiser, né? Eu acho que é isso. Adriana, tem várias perguntas aqui de como preparar o períneo. Aquela hora que você estava falando, só cheguei nelas agora, que tem bastante pergunta mesmo. É, então, eu não sei se eu vou conseguir explicar aqui, né? Porque é uma coisa física e um órgão que a gente quase não trabalha. Mas o períneo, ele tem que ficar elástico e forte. Um dos... No yoga, a gente chama essas contrações perineais de bandas. Mas as fisioterapeutas também fazem um trabalho com isso, né? Sobre... com o períneo. Que é nada mais do que você contrair, como se fosse segurar o xuxi. Contrair por alguns minutos e depois relaxar. Então, por exemplo, quando a gente agacha para pegar alguma coisa, a gente está fazendo um trabalho de períneo. Só que a gente tem que contrair também. E tem muita gente que não deixa a grávida agachar. Isso é um grande erro. A grávida tem que agachar. E tem que levantar, né? Então, existem vários treinos perineais. Mas um deles, e o principal, acho que é isso. Contrair o períneo. Mas aí tem que ficar contraindo 6, 8, 10 segundos e relaxar. Então, a gente chama de contração perineal, que são os bandas. Fora isso, tem muitos outros exercícios. Mas é algo que a gente tem que explicar mesmo mais ao vivo e a pôres. Para que a mulher não faça errado. Porque se fizer errado, não vai adiantar, né? Mas são as contrações perineais. A Maíra está perguntando se o tamanho do bebê impede a realização do parto normal. Então, eu já vi bebê de 4 quilos nascer. De parto natural, sem problema nenhum. E também não ocorreu nada com o períneo da mãe. Já vi bebês de 2,6 quilos não descerem. Então, não tem a ver tanto com o tamanho do bebê. Mas é um contexto mais geral. Tem a ver com a anatomia da mãe. Como ela está conduzindo esse trabalho de parto. Tem a ver com a saúde da mãe e do bebê. Porque o trabalho de parto é um período muito específico. Durante esse trabalho de parto, fica uma enfermeira ou obstetra mesmo fazendo a ausculta do coraçãozinho do bebê. Vendo se está tudo ok. Mas eu acho que o tamanho não tem nada a ver, não. O que os médicos pedem é que as mães não engordem muito, mais de 10 a 12 quilos. E que o bebê também não tenha muito mais que 3,5 quilos, 3,8 quilos. Mas, às vezes, o tamanho do bebê tem a ver com o tamanho dos pais, né? Então, é uma coisa também mais fisiológica. É só a mãe não exagerar. A gente vê as nutricionistas que lidam muito com gestante, o que elas dão de dica. No final da gestação, depois de 36 semanas, não comer tanto carboidrato à noite. Come mais proteína, que ela não vai engordar tanto e nem o bebê. E aí, o bebê fica num peso médio. E nem o médico vai falar que não vai nascer via vaginal. E a mãe também não vai engordar, vai ficar feliz. Bom, pra quem chegou a pouco tempo, a gente tá conversando hoje com a Adriana Vieira. Ela é doula e também é instrutora de yoga. A gente tá falando um pouquinho sobre a preparação pro parto, tanto física como mentalmente. E também sobre o receio do parto, sobre como lidar com as dores. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Tem bastante pergunta, mas a gente tá tentando... E aí, o bebê fica...